Representantes de Cabo Verde, El Salvador, Honduras, Uganda e Venezuela estão em Brasília para conhecer os programas de desenvolvimento social. É o Brasil exportando para a África e América Latina experiência em políticas de combate à pobreza e inclusão. O Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, é a porta de entrada para os programas do governo federal que atendem as famílias em situação de risco. Há dois anos, Amanda, que está desempregada e acabou de ser mãe pela quarta vez, encontra aqui acolhimento e apoio. Eles me deram apoio financeiro, psicológico e assim, um apoio muito grande, assim, tipo uma família, nem compara. O CRAS do Gama, cidade do Distrito Federal, a 40 quilômetros de Brasília, atende em média mil pessoas por mês e acompanha mil famílias por ano. A ideia é que a família comece a ser acompanhada para não precisar mais do serviço da assistência. Ações que buscam a inclusão social, como as daqui do CRAS do Gama, despertam interesse na comunidade internacional. Representantes dos governos de Cabo Verde, El Salvador, Honduras, Uganda e Venezuela visitaram hoje o espaço para conhecer, na prática, como o Brasil age para reduzir a pobreza. O Brasil serve de exemplo e o Brasil tem uma postura na cooperação internacional, horizontal, que a gente chama. Então, a gente procura mostrar as dificuldades que o Brasil vem superando e que o Brasil já superou. Isso interessa muito aos outros países. O coordenador do Conselho Nacional da Família de Cabo Verde reconhece que o Brasil tem muito a oferecer na área social. O Brasil já tem muita experiência nessas áreas e Cabo Verde, neste momento, como um país de rendimento médio, precisa trabalhar a família, criar projetos direcionados para a família, recentrar e focalizar nos problemas da família. E nós estamos aqui para beber um pouco da vossa experiência e tentar levar essa experiência para Cabo Verde, tentar implementar. E nós estamos aqui para o Brasil.